Aonde chamou de louê? Queimapá coerã? Bonabupé, chamou de louco? Queimapá coerã? Alare, odila! Oxé, arere! Aonde chamou de louco? Queimapá coerã? É, mora, odé! Sebelou louco! Sebelá! Ai, ô, be! Sebelou louco! Sebelá, oh, garejo! Não saia de cá! Tendem, tindem, tindem... Tendem, tindem... Tendem, tindem... Não saia de cá!